São quase 16 bilhões de reais que o governo federal disponibilizou para saque do PIS-PASEP. Depois dos aposentados e de trabalhadores com mais de 70 anos, agora é a vez das mulheres com mais de 62 anos e dos homens com mais de 65 anos que podem sacar o benefício a partir de hoje. Tem direito ao saque os trabalhadores com cadastro no fundo PIS-PASEP entre 1971 e 1988. Mas nem todas as pessoas sabem que tem direito ao benefício. Mais de 8 milhões de trabalhadores brasileiros têm direito de sacar o PIS-PASEP. Mas até agora só 20% dos beneficiários, ou seja, pouco mais de um milhão e meio de trabalhadores, vieram a uma agência bancária retirar o dinheiro. É o caso da dona Rosilda Lacerda, moradora de Brasília. Ela se enquadra dentro dos requisitos do benefício e não sabia que tinha direito ao dinheiro. Vou procurar o meu direito. Se a gente tem esse direito do PIS-PASEP, então, direito nosso, a gente tem que ir atrás e regastar o nosso dinheiro. O governo tem informado os trabalhadores sobre o benefício, mas reconhece que o número de saques ainda é pequeno. Em termos de valor, foram sacados 1.600. Está muito aquém ainda dos 15 bilhões que foram estimados. Então é importante que o trabalhador procure se informar, vá à agência da Caixa, vá à agência do Banco do Brasil, acesse os sites que estão disponíveis para saber se tem ou não recurso. Acho que é importante que eles façam isso, para que nesse final de ano eles possam contar com uma renda extra. Somente para o PIS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, há 2 bilhões e 600 milhões de reais para serem sacados por um milhão e meio de pessoas. O vice-presidente do governo da Caixa, Roberto Desier, explica como o trabalhador faz para saber se tem direito ao benefício. Nós criamos um site, o www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Lá o beneficiário, o cidadão, pode consultar usando seu CPF ou seu número do NIS. O número do NIS está na carteira de trabalho. Ele é o mais indicado que ele com certeza vai buscar um cadastro do PIS, se ele tem ou não saldo a receber. A dona Rosilda já sabe o que vai fazer com o dinheiro. O móveis que está faltando em casa, a gente vai ter que comprar, trocamos de móveis, né? Paga a IPVA do carro que está aí já chegando aqui mais uns dias, né?